Assim como em 2017, neste ano, as provas serão realizadas em dois domingos seguidos e já tem data definida, dias 4 e 11 de novembro. No primeiro dia serão aplicadas as provas de redação, linguagens e ciências humanas. No segundo dia, os conteúdos de ciências da natureza e matemática. Segundo o edital da prova, os estudantes terão cinco horas para fazer a prova do segundo dia e cinco horas e meia no primeiro dia. As inscrições para o Enem podem ser feitas das 10 horas da manhã do dia 7 de maio até as 11 horas e 59 minutos da noite do dia 18 de maio. A taxa de inscrição foi mantida e os candidatos pagarão R$ 82. O prazo para o pagamento vai de 7 até 23 de maio.